A crise da imprensa tradicional é visível a olhos vistos. Vamos dizer que ela é visível a olhos vistos, porque os jornais ficaram fininhos, porque diminuiu o número de anunciantes e tal. A gente, toda semana, a gente recebe notícias de grandes demissões dentro dos jornais, dentro das revistas e tal. Não é pouca coisa, são 100 jornalistas mandados embora de uma vez só, 200 jornalistas mandados embora. Então, está havendo encolhimento das redações muito grande. Isso aí, a gente pode pegar e falar, bom, isso aí é o seguinte, os patrões estão reduzindo os seus investimentos na folha de pagamento. Isso é verdade. Mas o que acontece como efeito colateral disso é que os jornais perderam completamente a capacidade de olhar para a realidade. Então, hoje em dia é comum jornalistas que passam semanas e semanas e semanas cobrindo os fatos da vida cotidiana sem sair das redações, só falando pelo telefone. Então, você imagina cobrir movimento de moradia sem ir a uma ocupação, cobrir uma chacina sem ir ao local. Então, você vai ficar vítima das assessorias de imprensa, quer dizer, você fica à mercê desses caras. Então, essa é uma coisa que está acontecendo agora e que mostra que não é só que eles estão perdendo, estão economizando, eles estão perdendo a capacidade de representar as pessoas. E a gente, em 2013, ouviu isso, essa reclamação das pessoas que estavam nas ruas se manifestando, que era essa coisa, essa imprensa não me representa, a Rede Globo não me representa, a Folha de São Paulo não me representa e tal. Ao mesmo tempo, estão surgindo essas mídias alternativas, que são incríveis, né? Quer dizer, são pessoas que, diante do fato de que a mídia tradicional não retrata a realidade que elas vivem, elas saíram a campo, elas mesmas, muitas vezes munidas única e exclusivamente de um aparelho celular e começaram a filmar, começaram a fotografar, começaram a registrar a vida que os jornais não mostram. Então, é nesse momento que nós estamos, nós estamos num momento em que no Brasil, segundo o levantamento do MINC, do Ministério da Cultura, a gente tem hoje mais de 90 mil coletivos de mídia independente operando no Brasil. É uma enormidade e a gente precisa agora pôr esses coletivos todos em contato para que a gente possa cruzar as experiências todas que estão ocorrendo do ponto de vista das novas narrativas.